Não se lembra mais nada de pesca? Nada! Quantos anos tu tem? 65 65 só? E quantos anos de búzios? Quantos anos de búzios? Nasceram e criaram em búzios Filho de búziano também? Tudo isso? E pescou muito? Pesquei 45 anos Só? Só Por que que parou? Parei porque já me aposentei O que que mais você pescou nesses 45 anos aqui? O que que eu mais pesquei? Tudo quanto é terraça de peixe eu pesquei Tudo quanto é terraça de peixe Qual era o peixe que tinha mais aqui em búzios? Aqui em búzios Aqui em búzios eu pesquei mais O peixe foi pago Mas pro rio no meu tempo Eu pescava muito atum Pescava muito atum Uma pescaria que eu gostava muito Era o atum Onde que tinha atum? O atum era da barra do rio pra fora Dali 45 Ali umas 80 milhas 60 milhas Fora da barra do rio E o Pescava lá e trazia o peixe pra cá? Não, não Esse peixe já ia pra exportação Ele já ia pra fora do Brasil Já ia pra Argentina Já ia pra África Já ia pra queijo canto lá Ganhou muito dinheiro com isso? Muita raça de dinheiro que eu ganhei Tudo que eu tenho É feito da pesca E o que que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho duas casas muito boas Moro numa, na outra alugo A outra alugo E com a minha aposentadoria Dá pra viver bem E o seu pai também trabalhava na pesca? Trabalhava Seu avô? Meu avô Meu pai Tudo trabalhava na pesca E seus filhos? Quantos filhos tem? Eu Sou pai de 10 filhos 9 menina E um homem Mas não trabalha na pesca Eu sempre tirei ele fora da pesca Aquilo ali é uma vida ingrata É boa, ganha dinheiro, mas é uma vida ingrata Quando é muito temporal A gente vê a morte na cara Então Eu não quis que meu filho Erguesse essa profissão E ele faz o que? Ele hoje Ele é Ele é segurança Ele é segurança Ele é segurança A gente trabalha de segurança E o Mora aqui também em Moços? Ele não Ele mora no Rio Na minha casa lá no Rio Mas também tem casa no Rio? Tenho casa no Rio também Quer dizer que a pesca foi uma grande fonte de riqueza? De renda Foi uma grande fonte E a vida aqui em Moços? Você pescava? Vinha pra cá? Voltava pro mar? Eu Trabalhava aqui Levava 4, 5 dias viajando E quando chegava Dava o descanso a minha tripulação De 4, 5 dias Aí depois batecia o barco e saia outra vez Qual era o barco do senhor? Venanço Melo E qual era o tamanho dele? Ah, era uma faixa de uns 12 metros Qual era a quantidade de peixe que dava a carga dele? A carga dele eram 8 toneladas E aqui? A vida sua aqui? Como é que era a vida aqui em Moços quando você era jovem? Quando começou na pesca? Rapaz, minha vida aqui em Moços Quando na época da minha mocidade Era uma vida muito triste Uma vida muito de fome Passava muita fome aqui em Moços Muita fome Eu, minha família Minha mãe Meus irmãos A gente passava muita necessidade mesmo Antigamente Hoje em dia não Hoje em dia tá uma maravilha isso aí ó É como o senhor vê aí Tá uma maravilha isso aí ó Em qualquer lugar a gente ganha dinheiro aí A gente passava fome e comia o que? É, a gente comia o que? Comia peixe Fazia peixe, comia peixe E a gente só comia arroz e feijão só sábado e domingo No tempo da minha mocidade né No tempo que eu era garotão Agora é depois que eu saí Fui trabalhar Saí daqui com idade de 14 anos Fui trabalhar no mar Aí foi onde eu conheci o rio Foi onde foi melhorando as coisas E aqui quando tu era garoto Até os 14 anos de idade Tinha escola pra você? Não, a escola sempre teve né Escola sempre teve aqui E era boa a escola? Boa Boa Não aprenderam mesmo quem não quis aprender Mas a escola era boa E a saúde como é que era aqui? Ah, de primeiro era difícil a pessoa ficar doente aqui né Era difícil, agora não Agora que qualquer coisinha é médico Qualquer coisinha é médico E o... E vocês tinham assistência médica? Tinha hospital? Tinha posto de saúde? Não, aqui antigamente não tinha nada disso Isso... Isso veio... Isso veio... Isso veio agora Depois que... Que emancipou... Que emancipou... Que emancipou... Aqui o lugar foi que... Que veio o posto médico Veio... A saúde... É que veio as coisas... E aí o... A emancipação foi boa pra Bússio? Bom... Pra mim tanto faz... Como... Pra muitos foi muito boa né A emancipação Foi muito boa pra muitos Agora pra mim tanto faz Tendo minha casa Pago meus impostos Isso é o importante né Isso é o importante E a qualidade de vida do Bússio Melhorou quando... Melhorou muito Melhorou muito Melhorou muito Depois que... Depois que... Vê esses turistas pra aqui Pra Bússio... A alma de Bússio... Parece que... Que nasceu outra vez né Teve muitos pescadores aqui Que... Não foram mais nem pescar Por causa dos... Dos turistas aí Por causa dos turistas que... Pescador aqui em Bússio acabou Pescaria aqui de Bússio acabou Pescaria assim... De sair... Ficar aí 10, 15 dias aí Trabalhando no mar E isso acabou Isso aqui acabou Só vê que os barcos que tem aí É todo barco de passeio aí ó Barco de pesca mesmo Só não vê ninguém E aí é barco aí ó De passeio aí pra passear E o... Me diga uma coisa A Bússio se emancipou O Mirinho foi o primeiro prefeito né O Mirinho foi o primeiro prefeito Daqui de Bússio É... Eu não tenho que reclamar dos mandatos dele Eu não tenho que reclamar dos mandatos dele Tenho que reclamar desses mandatos aí agora aí ó Esse mandato agora aí poxa Que tá absurdo é isso A gente pra marcar uma ficha Tem que sair de casa de madrugada Pra poder conseguir marcar uma ficha Ficha médica Ficha médica Ainda chega lá e ainda tem que... Que... Botar o dedo lá não sei aonde lá Se a gente estiver doente em casa A gente... A nossa esposa não pode marcar a nossa ficha E antes com o Mirinho como é que era? Não... Antes com o Mirinho a gente saía Podia... Podia sair de casa até 7 horas Que... Chegava lá mas tinha a ficha pra poder marcar Hoje o senhor chega lá É uma diplomacia muito... Sei lá como é que é aquilo lá Não sei mesmo... Não posso nem te explicar Dizem que foi Mirinho que construiu essa cidade? Foi... Foi Mirinho Mirinho levantou o Bozo Bozo num tempo que Mirinho... O primeiro mandato de Mirinho Ele endereitou muita coisa aqui Ele levantou o Bozo na arma Foi um mandato muito bom Um mandato com... Todo mundo gostava Todo mundo já... Sorria quando... Pisava na cidade E aí... Era uma cidade que... Uma cidade de turismo né? Uma cidade que ele procurava manter no... No respeito dele Enquanto ele era o prefeito Agora vamos ver né? E agora como é que tá? Agora... Agora não tem nem graça Eu vou falar nada disso aí não É melhor deixar quieto Porque... Se não... O bicho vai pegar Antes tinha abundância de escola Como tem pros seus netos hoje aqui? Antes não Antes não Antes não Antes... A escola aqui no meu tempo era... O prefeito de Cabo Frio Que antigamente era tudo Cabo Frio né? E alugava era casa aí Tinha as casas alugadas Pra gente estudar né? Tanto aqui como no Manguinho Como em Búzio Era só casa Não tinha colégio A primeiro... O primeiro colégio que fez Foi em Búzio Primeiro colégio que fez Foi em Búzio E no Manguinho não tinha não As pessoas que quisessem estudar Tinha as casas Pra pessoa estudar E agora? Agora não Agora não Agora... 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 Funcionava... 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 Muito bem... O Mirinho... As coisas andava tudo e onde... Tudo direitinho... E o hospital... Foi quem que fez? O hospital... Mirinho começou... E Toninho terminou... E depois com o Mirinho funcionava o hospital? Funcionava... 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 Era uma maravilha... Na saúde... Na saúde... Mirinho é 10... Na saúde... Mirinho é 10... Ele nunca deixou a saúde a desejar... Tanto ele como Toninho... Os dois... O governo dos dois... A saúde era 10... E agora? Agora... Agora... Como o senhor vê aí... Não sei como ainda não parou a saúde aqui em Búzio Porque em Cabo Frio parou... Cabo Frio não tem mais nada... Cabo Frio parou... Hoje eu estou lá com o exame lá... Para... Para... Para liberar o exame... E até hoje... Não tem notícia de nada... O que falaram para mim é que esse exame é muito caro... E não pode... Não pode liberar o exame não... Me diga uma coisa... Como é que era Búzios na sua época de garoto... E Búzios hoje? Na época de avô... Na época do garoto... Isso aqui era tudo roça... Nem luz não tinha... Nem luz... Não tinha asfalto... Não tinha nada... Isso aí era... Isso aqui não... Isso aqui era um lugar que parecia coisa que... Nunca... Nunca pensava em chegar aonde chegou... Você não imaginava quando era garoto? Nunca... Nunca... Nunca imaginava... Por isso nós perdemos muitas terras aí... Nós perdemos muitas terras... Porque os espertos chegou e apanhou... Tomou conta... E agora? Em... Em termos de... De tudo... Melhorou tudo aqui... Até o trabalho aqui em Búzios... Melhorou muita... Muita coisa mesmo... Que os pessoal saiam daqui para ir trabalhar fora... Aí já viu... Agora é o contrário... Agora é o contrário... Agora é o contrário... E o que você acha desses argentinos... Desses gringos aqui em Búzios? Olha... Esses argentinos... Esses gringos... É... Foi bom... Que ele trouxe vida para o povo de Búzios... Ele trouxe emprego para os pessoal de Búzios... Né? É... Tudo... Agora... É muita posada que tem... Qualquer lugar aí... Agora tem serviço para os pessoal de Búzios trabalhar... Né? Então eu não posso dizer que eles... Vieram bagunçar o lugar... Que não vieram... Eles vieram dar vida o lugar... Né? Porque em qualquer lugar agora tem emprego aí... Para a gente trabalhar... Quem quer trabalhar... Né? Quem é novo... Quem quer trabalhar... Não falta serviço, eu acho... Porque é o seguinte... Se eu chego numa posada... Pede um emprego... Não tem... Mas vai na outra... Pede... Às vezes tem... Então a pessoa não trabalha se não quiser... E... Eu não... Não acho... Que eles invadiram Búzios... Não... Eles não invadiram Búzios... Eles... Chegaram... Gostaram... Compraram... Venderam... E eles construíram... E estão aí... Né? Tá muito bom isso... Muito bom... E a vida do senhor... Como é que é? Ah... Como é que é a velhice aqui em Búzios? A velhice... Eu não posso explicar ao senhor... Porque eu não me acho velho... Eu não me acho velho... Parei sim... De trabalhar... De viajar... De pescar... Porque... Tudo enjoa, né? Tudo tem um dia que enjoa... Aquilo ali... Então eu me aposentei... Parei... Pescar... Parei... Tudo... Parei de tudo... Porque eu acho que o salário que eu ganho... Não dá suficiente pra mim... Pra mim viver com a família... Agora o bom é ficar conversando com os amigos aqui... É... Agora o bom é ficar conversando com os amigos aqui... Agora o bom é chegar aqui... De manhã cedo... Aí me encontro com os amigos... Bato papo... Começo a conversar... Um ri pra lá... Outro sorri pra cá... E... Nenhum maravilha... Isso que é o importante... Você estava me dizendo que... Lá em Búzios e aqui em Manguinhos... Tem uma diferença entre Búzios e Manguinhos? Não... Não tem diferença nenhuma mais... Não tem diferença nenhuma... Tanto Búzios como Manguinhos... É... São os dois... É um... É tudo um município só... Mas como é que era antes? Antes tinha... Ah... Porque eu moro lá em Búzios... E você mora no Manguinhos... Não sei o que... Búzios é melhor do que Manguinhos... É... Era... Búzios era melhor do que Manguinhos... Era mais falado... Era mais... Preocurado... Né... Mas agora não... Agora tá... Tudo igual... E a Rasa... O que que era a Rasa? Meu Deus do céu... Não fala não... Que pra andar na Rasa... Só podia andar de cavalo mesmo... Agora não... Agora a Rasa é uma cidade... Uma cidade bonita... Não falta nada lá na Rasa... É... É... É uma cidade também que não falta nada... Tem... Tem seu posto médico... Tem uns de mercado... Não falta nada ali... E o... Como é que é a história de Saco de Fora? Saco de Fora é um problema que... Que... Eu acho que ele... Que ele nunca existiu... Deu...